Olá meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom meus amados, eu vim aqui novamente para trazer uma palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25 e versículo 12, que diz assim Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deves escolher Qual é o homem, meus amados, que teme ao Senhor? Tem outro texto também que fala Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos O homem que teme ao Senhor, ele procura o caminho correto para andar O homem que teme ao Senhor, procura cada dia mais se aproximar de Deus E o Senhor Jesus, ele nos ensina No caminho em que nós devemos escolher Ser guiados No caminho que nós devemos andar Pois só existe um caminho, meus amados Não existe outro caminho E esse caminho se chama Jesus A sua palavra diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele está dizendo O Senhor Jesus está dizendo que Ele é o caminho Que Ele é a verdade E que Ele é a vida E eu também trouxe aqui um trecho que fala assim Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor O segredo para a felicidade é andar nos caminhos de Deus Se você confia em Deus Não há por que temer Não há por que você desistir Não há por que você vai recuar Faça a sua fé ser maior do que o seu medo Sei que o medo às vezes nos atrapalha Nos frustra, não é verdade? Faz com que a gente Se sentimos Sem força, não é verdade? Mas o homem que teme ao Senhor E confia nele E anda em seus caminhos Jesus nos fortalece Jesus nos guia Jesus nos dá força Meus amados Existe sim Outro caminho Mas este outro caminho Te leva à destruição Este outro caminho É de desilusões Este caminho Vai fazer com que você Se destrua Este caminho É um caminho sem volta Mas o caminho de Deus Não O caminho de Deus Ele é verdadeiro O caminho de Deus É que nos leva para o céu Não existe outro caminho Que você pode correr Não Não existe Mas Você é que faz a sua escolha Em qual caminho você deve andar Qual caminho que você quer andar É o caminho de Deus Ou o caminho da destruição Eu quero o caminho de Deus Amém? Olha O ensinamento de Deus É importantíssimo para as nossas vidas Ele é simples E é a razão de nossa existência É o amor Ande nos caminhos do Senhor Confie em Deus Acima de tudo Pois ele estará presente Ele estará presente Quando mais ninguém estiver Aleluia O poder dele Nos dá força E será usado em nosso benefício Nos momentos mais angustiados Então O ensinamento de Deus Para as nossas vidas Nos fortalece É por isso que é preciso Eu e você Cada dia mais Se alimentar da palavra de Deus Porque o ensinamento de Deus Nos traz coisas Beneficiantes Para as nossas vidas Amém? Eu quero louvar aqui Este louvor abençoado Que o Senhor Jesus Me concedeu Que tem pelo título assim Eu me arrependo Este louvor É um louvor que muitas das vezes Você Por alguma coisa Desistiu De andar nos caminhos de Deus Desistiu Daquilo que Deus tem Dado a você E você Percorreu por este caminho afora Fez coisa errada E este louvor fala sobre Arrependimento Que nós devemos nos arrepender E se aproximar de Deus E Jesus ele nos perdoa Quando nós procuramos Andar no caminho dele E não procurar Os caminhos do mal Amém? Pai estou aqui Pra te pedir perdão Eu sei que errei Mas vou recomeçar Preciso outra vez Da tua unção Estenda para mim As tuas mãos Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Preciso tanto Do teu amor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Deixe-me outra vez Aqui ficar Pai Pai eu confesso Que errei Pai eu confesso Que peguei Mas agora eu voltei Pra te pedir perdão Estenda para mim Estenda para mim Estenda para mim As tuas mãos Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Preciso tanto Do teu amor Eu me arrependo Eu me arrependo Me arrependo Senhor Deixe-me outra vez Aqui ficar Pai eu confesso Pai eu confesso Que errei Pai eu confesso Que pequei Mas agora eu voltei Pra te pedir perdão Vem me levantar Vem me levantar Do chão Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Preciso tanto Do teu amor Eu me arrependo Eu me arrependo Me arrependo Senhor Deixe-me outra vez Aqui ficar Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Preciso tanto Do teu amor Eu me arrependo Eu me arrependo Me arrependo Senhor Deixe-me outra vez Aqui ficar Deixe-me outra vez Aqui ficar Deixe-me outra vez Aqui ficar Aleluia Glória a Deus Obrigada Senhor Então meus amados Espero que vocês tenham gostado Desta palavra Do louvor E que Deus venha te fortalecer Guia 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 E ande Nos caminhos Do Senhor Pois Ele te conduzirá A salvação Jesus Ele é o caminho Desde então Desde então Eu quero convidar a você Para se inscrever Compartilhar E dê o seu like lá Meus amados Compartilhe com seus amigos Para nos fortalecer Para o nosso crescimento Na presença de Deus Estamos aqui Porque Para fazer a vontade De Deus Amém Muito obrigado Pelos seus comentários Agradeço ao Senhor Pela tua vida Que Deus venha te fortalecer Que Deus venha te abençoar Abençoar na sua caminhada Abençoar na sua trajetória Abençoar em tudo aquilo Que vocês foram fazer Mas façam De acordo com a vontade de Deus Que Deus em Cristo Os abençoe Tchau, tchau E até a próxima